Andressa Soita mandou um recado ousado para Gustavo Lima Que você saberá agora mesmo E falando em recado ousado Que showzassu no Mato Grosso que está imperdível Mas que você só poderá assistir se vir comigo Então, bora pro vídeo bebê Só vem Amor e muito mais Estou pagando pra ver Se você é capaz de me esquecer O sabor não acabou e ainda digo mais Vou te passando pra de tudo Se você é neto e não dá Amor e muito mais Amor e muito mais Se terminar eu sofrer Coração vai se currer Vou dar trabalho no fim E nós estamos superando Você vai me entender O que queres esquecer Se terminar eu sofrer Coração vai se currer Vou dar trabalho no fim Nem só de close vive a princesa O Mato Grosso amou demais o showzassu do embaixador Gustavo Lima Amou tanto que pediu dose dupla Só mudou de cárcere pra Rondonópolis Que a gente vai trazer aqui pra vocês bebezadas E aí gostaram? Então já metam o dedo no like Se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações Para o Youtube trazer pra vocês somente vídeos que vocês amam Iguais a esse E até daqui a pouco bebezada E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí